Guilherminho está desesperado, gente, passado aí, né, já dias do processo eleitoral, onde ele levou uma surra histórica, gastou milhões e teve um desempenho pior do que a eleição passada, inclusive perdeu até pra taxa de abstenções, agora ele, né, e os membros, olha só, Tarcísio precisa abrir o olho aí com o Inácio. Muitas vezes, né, a gente avisa aqui, partido de bolos, esses elementos todos aí não são pra brincadeira, acabaram de apresentar um pedido de impeachment contra o Tarcísio, só que a gente sabe muito bem, né, meus amigos, o que vai acontecer, é desespero, é chororô, eles ainda não aceitaram a derrota eleitoral que eles tomaram, realmente foram humilhados nas urnas e tentam fazer de tudo aí pra mostrar que perderam, mas não perderam. É gozado que, se fosse outro personagem, que fosse do espectro diferente político deles, já estariam sendo multados, 22 milhões em multa e todas aquelas barbaridades que a gente assistiu. O fato é que eles perderam, então, aí, nesse chororô até agora, a gente vai mostrar aqui, porque eles acabaram se dando mal, a própria esquerda está aí detonando bolos, gente do céu, tá? E eles falam ainda da direita, né? Tá um momento realmente muito difícil pra esses elementos. Antes, eu tenho aquela oportunidade muito boa, meus amigos, quem aí já ouviu falar em inteligência artificial? É o que está revolucionando o mundo. Você, que sempre desejou estar ali se preparando, se reciclando, fazendo um curso que vai te abrir portas para um monte de possibilidade, independência financeira, você ter mais tempo com a sua família, ter uma tranquilidade maior no campo financeiro, a hora é agora. Por isso que eu passo sempre essa oportunidade que realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. A gente sabe muito bem com as coisas, o jeito que estão difíceis hoje em dia. A gente tem que realmente, meus amigos, procurar formas pra fazer as coisas darem certo. Imagina você trabalhando aqui no Brasil, ganhando em dólar. Tudo isso tem no curso, mas eu falo e repito aqui. Perca um tempinho pra você estudar, realmente se profissionalizar nos vários módulos que tem à disposição. Porque é um conteúdo incrível. Realmente você que quer uma profissão nova ou uma segunda fonte de renda, esta é a oportunidade. Tá batendo aí na porta. Um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que é o Tiago Gomes. Vai te ensinar com o maior carinho, com o maior jeito pra você realmente prosperar. Isso aqui abre portas, meus amigos. Um telefone celular, de repente um computador, é a oportunidade que você estava esperando pra realmente ter um conteúdo de qualidade que vai agregar pra vida toda aí. Na sua vida, na vida da sua família. E o mais bacana que você pode colocar o filho, pode colocar a esposa, colocar todo mundo. Vale a pena você se profissionalizar, se reciclar. É um conteúdo que você vai levar pra vida toda. Ó, muitas pessoas já estão conseguindo progresso. O link tá aqui, logo abaixo. Já tem uma aula gratuita pra você experimentar e ver. Vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, na minha esposa. Ó, nota 10. Fechou? Olha só, derrota de Boulos, né? Vamos colocar aqui na matéria. Derrota de Boulos impõe revés a Lula. Ou seja, impõe aí, né? Uma situação difícil. E lança dúvidas sobre os planos da esquerda. Eles não têm mais ninguém. Eu falei durante todo o processo eleitoral aqui, que a derrota de Boulos nas urnas serviria pra afundar ainda mais Inácio lá no primeiro turno. A derrota seria maior, mas de qualquer maneira ele foi humilhado, graças a Deus. Um sujeito desse não terá cargo no executivo, graças a Deus. A aposta do PT na eleição paulistana e o fracasso vindo aí reacender a animosidade em antigo, olha só, em antigas no partido sobre estratégias eleitorais. Em um palanque montado no Campo Limpo, bairro da Zona Sul de São Paulo, onde Guilherme Boulos mora, Inácio contou a campanha eleitoral deste ano e conheceu seu afiliado político fazendo protesto na frente da toda aquela história que ele falou aí na campanha de Boulos e tal. Só que o que a revista Veja, inclusive a revista Veja, coloca aqui, olha lá, A anatomia de um desastre. Candidatura do PSOL-PT em São Paulo gastou muito e não alcançou o eleitorado tradicional da esquerda. Valor, 81 milhões de reais foi o caixa. Isso aí de fundão eleitoral. O Inácio estava postando todas as fichas dele. A derrota foi humilhante, a gente viu. Para os dois, obviamente, e para todos esses partidos que estão junto com esses elementos. Gente, é inadmissível. Eles usam, abusam da pobreza das pessoas, da situação difícil, como pessoas que vão realmente fazer a diferença. Nunca fazem, meus amigos. Nunca fazem. O fato é esse. Estão aí nesse chororô danado porque o Tarcísio foi um dos protagonistas, junto com o presidente Bolsonaro, que ajudaram o Nunes a ter a vitória eleitoral. Agora, eles apresentaram um pedido de impeachment contra o Tarcísio. Olha só. A federação formada por PT, PCdoB e PV, em conjunto com as bancadas do PSOL e Rede, na Assembleia Legislativa, apresentou o pedido de impeachment contra o Tarcísio. O pedido se refere à fala do governador a respeito daquele grupo criminoso teria orientado votos a Guilherme Boulos. Isso deu uma confusão danada. Jornalistas da Globo com jornalistas do Metrópolis, que soltou a matéria, teve aquele quebra-pau. Vamos ver aqui. Os partidos de esquerda pedem uma investigação contra o Tarcísio, acusando de crime de responsabilidade. Olha que desespero. O governador utilizou sua palavra de forma equivocada, criminosa. Se o governo do Estado comete um crime como fez no dia 27, é preciso que essa casa dê resposta. Vai lá, o tal de Paulo Fiorino. Vai lá, atente. Esses caras não aceitam perder. A direita apresenta provas quando é injustiçada e tudo mais. E a gente vê o que acontece. O Tarcísio havia falado que o primeiro comando da capital orientou seus integrantes e ele mostrou os bilhetes, mostrou tudo. Então, não tem o que eles chorarem. Isso aqui não vai dar em nada. Sabe por quê? O Tarcísio é maioria, graças a Deus, também na Assembleia Legislativa. Está fazendo um ótimo trabalho como governador. E isso é evidente, meus amigos. Vocês viram o vídeo que eu passei aqui do Derrite? Um grande comandante. E o fato é um só. Muitas pessoas ficam falando Fortalecendo para o Tarcísio ser candidato a presidente e tal. Não tem outra opção a não ser o presidente Bolsonaro. É ele que é o candidato e será o candidato. Você sabe por quê? Eu vou falar aqui para vocês. Essa elite que acabou fazendo diversas barbaridades com o presidente Bolsonaro já está tão arrependida de ter assinado cartinha da democracia, ter ajudado o sujeito a chegar lá. Porque tudo nesse desgoverno é maquiado. Parece que não está tendo desemprego. Está tendo desemprego fora do comum. Parece que não tem inflação e os preços aumentando barbaramente. Tudo isso aí. Eles já estão arrependidos. E eles sabem que o único que tem condições de frear toda a barbaridade que tentam fazer contra o nosso país é o presidente Bolsonaro. E se o presidente Bolsonaro e o Tarcísio tivessem algum problema entre eles, que muitas pessoas às vezes acabam querendo causar essas intrigas, eu seria o primeiro a estar falando aqui. Mas não tem. O Constantino falou aqui a respeito disso. Da questão do presidente Bolsonaro, do Tarcísio. Tem algumas coisas que eu concordo e outras não. Mas vamos aqui observar. Esse Bolsonaro... Pois bem, essa publicação do Carlos aqui, indo para o Brasil, faz todo sentido. É mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos também. O governo Biden-Harris é uma lambança e tudo é culpa do Trump. Há dois anos e meio, tudo era culpa de uma única pessoa que estava sentada na cadeira de presidente. Hoje, é culpa de qualquer um menos da pessoa que está sentada na cadeira de presidente. Isso é verdade. Os artistas todos fingem que não viram nada. E começou a disputa por 2026. Há um movimento crescente daquilo que eu venho chamando de direita caçabista, que é cacifar o Tarcísio como o grande nome de centro-direita. E esse aqui é o Rodrigo Garcia, camarada do Alexandre de Moraes, dizendo que o caminho para a centro-direita passa por Bolsonaro. No fundo, no fundo, o que a direita caçabista quer, para mim, está muito claro. Eles querem usar Jair Bolsonaro, ter os votos bolsonaristas, mas montar um pacote todo tucano. É disso que se trata. Algo que não ameace o status quo, os donos do poder, o STF. Eu acho que a direita veio longe demais para aceitar pragmatismo excessivo desse jeito. Eu sou da turma intergaláctica que quer peitar o sistema. Veja, Tereza Cristina foi uma boa ministra. Tá lá, Tarcísio é um grande nome para ser candidato, diz Tereza Cristina. Todos esses que têm um perfil meio tucano, centro, centro-direita, estão tentando cacifar a tal direita permitida. Eu sou meio radical, sabe? Então eu quero direita mesmo. Aquela tóxica, que não é civilizada, segundo o Barroso. Aquela que é tida como extrema-direita pela Globo. E por esse Bolsonaro? O candidato, no fato, é o presidente Bolsonaro. Ele é o único que tem condições de percorrer todas as cidades do país. Porque, por exemplo, a gente fala muito, por exemplo, de campanha eleitoral. O presidente Bolsonaro esteve em quase todas as cidades, mas o bicho andou para a dedéu nessa campanha eleitoral. E a gente viu o carinho que o povo tem com ele. Eu acredito, eu falo aqui sempre, num plano B, seria a Michelle naturalmente. É a única que consegue herdar os votos de regiões que, por exemplo, onde Tarcísio e nenhum outro nome iria alcançar. A Michelle já consegue. Por isso que, inclusive, em pesquisas do próprio sistema, mostra que ela é a única que tem condições de disputar. Mas o que a gente fala aqui, meus amigos, que essa mesma elite vai querer o presidente Bolsonaro de volta. Porque se é uma coisa que eles ganharam com o presidente Bolsonaro também, é dinheiro. O presidente Bolsonaro conseguiu mostrar que é possível você fazer uma administração séria, sem roubar, sem passar a mão, sem aumentar impostos, e as pessoas conseguirem progredir. Isso aí foi notado. A gente lembra muito bem, com muito saudosismo, inclusive. Porque o presidente Bolsonaro sempre foi uma pessoa muito séria, muito franca, muito transparente. Eu acredito, não sei, se não o presidente Bolsonaro, os próprios filhos deles já estariam falando a respeito desse assunto, que o Tarcísio não vai, pelo menos o que a gente vê, não está ali querendo buscar o caminho do presidente Bolsonaro. Ele vai ser candidato novamente a governo de Estado, e o presidente Bolsonaro candidato à presidência. dando tudo errado, a Michele, com toda certeza, tem essa condição hoje. A gente viu ela também percorrer todas essas cidades e levar um carinho enorme do povo onde ela passou. Ela tem um carisma também muito grande com o povo. Pelo menos é o que eu penso. Mas eu acho que o presidente Bolsonaro, eles não vão conseguir. Até porque tem muita coisa acontecendo já nesses bastidores da política, principalmente vindo lá dos Estados Unidos da América. Porque do jeito que está, não tem condições de ficar. Gente, eu vi esse vídeo aqui, eu fiquei estarrecido. Nem um panetonezinho que as pessoas adoram consumir nessa época. Até isso, o Inácio tirou da gente. Está um negócio sem controle. Olha esse vídeo. Essa eu tive que gravar, porque está barato. Estou aqui no supermercado. Estamos indignados. E caminhando assim, pelas gôngolas, nós nos deparamos com uma situação. Esse ano, não vai ter panetone. Não vai ter panetone. Mojou? 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 Que isso? Olha, só vou dar uma dica. Olha. 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 Vou virar aqui. Olha o preço. Não sei se dá para ver. Olha aqui. R$50,98. R$51. Tá. Valduco. Faz o L, né? Isso. Isso. O panetonezinho de 400 gramas. De 400 gramas. Ou seja, como que o cara fala? Que ele cuida dos pobres? Ele cuida das pessoas? Com esses preços estratosféricos? A gente tá passando aqui. De manhã eu passei aqui o quilo da Alcatara. R$52. Ele tá querendo matar o povo de fome. A verdade é essa. Tá querendo matar. E vem aí com essas historinhas. Aí fiadas. Que cuida. Que não tem inflação. Que não tem desemprego. Que não tem isso. Que não tem aquilo. Vá mentir lá longe, senhor. O bicho não vale um peido furado. É impressionante o que ele está fazendo com esse país. Nós nunca vimos as coisas tão caras. Acredito que é o país onde tem hoje a alimentação mais cara do planeta. Não conheço um país que pra você comprar as coisas de necessidade básica estejam tão caras. E o cara ainda jogando pra população que ele tá com a popularidade nas alturas. Eu não tô sabendo que o brasileiro tá gostando de pagar, bancar, farra de político safado. Pelo amor de Deus. Toda semana é uma notícia nova sobre o aumento de imposto. Toda semana. Desde quando ele entrou. Gastaram tudo que tinha e que não tinha. Tudo nosso dinheiro, nosso patrimônio. É sempre assim o governo de esquerda. Nunca sobra nada. E agora fica jogando responsabilidade nos outros dos fracassos deles. Ah, vá só. Vá, vá. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Deixem o comentário de vocês. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.